Conhecendo a cidade através da música, arte e cultura, foi assim o projeto realizado pela creche municipal da Vila Lobão. E esse projeto, ele é maravilhoso, né, porque ele trabalha não só com a criança, com a família, com a comunidade, e temos aí a participação de pessoas que estão aqui contribuindo conosco, trabalhando a questão ambiental, trabalhando a parte histórica, cultural, para que sejam crianças que transformem essa cidade nossa de Caxias para melhor. O bom de tudo é isso, é envolver toda a família, tanto nas programações que são feitas na escola, juntamente entre pais, crianças e professores, como em programações que os pais fazem com a criança, a partir das vivências dele na escola e compartilham com a escola. Então tem sido um projeto que, para a gente, tem sido um elo de aproximação entre família e escola, além de todo o conhecimento, e ampliação, aliás, do conhecimento que a criança já tem. O cantor Naum Esteves interagiu com a criançada. Para mim, cantar com criança é cantar com anjo, né, criança é tudo na vida da gente. E o mais importante é a gente estar podendo, estar dando continuidade à nossa história a partir deles. Então, cantar Amor para Mais 200 Anos, cantar Tributo a Caxias, cantar a música sobre o Itapecuru, vir falar com eles a respeito disso, para mim, foi, assim, um presente de Deus hoje na minha vida. O evento envolveu pais e alunos. Então, para mim, é satisfatório e é um prazer participar e conviver no crescimento educacional dela. E a turminha por aqui acompanhou toda a programação. O que é que você fez hoje aqui na festa? Foi vestir a roupa. Para quê? Para dançar. O projeto ainda apresentou mostra de atividades realizadas pelos alunos. E a turminha por aqui.